É desolador, é indignante, é uma tristeza profunda, é um soco no estômago, é de tirar o nosso chão. A notícia foi a pior possível, levaram Bruno e Dom, da forma mais cruel e imaginável. O desfecho desse crime terrível chocou o país e o mundo. Mas o caso ainda não terminou. A gente ainda tem muito a descobrir sobre os assassinatos de Bruno e Dom. Quem mandou matar? Quem incentiva e se beneficia do garimpo legal? Do roubo de madeira? Da caça e a pesca ilegais? E do tráfico internacional? Por que o presidente da FUNAI e o presidente da república fizeram declarações caluniosas sobre eles? Por que eles se empenharam tanto em desqualificar os dois? E o que eles estavam denunciando na Amazônia? Nós exigimos respostas. E nós não vamos aceitar que Bruno e Dom perderam as suas vidas em vão. E a melhor homenagem que podemos fazer a eles é cobrar justiça e lutar para realizar o sonho de vida de ambos. A floresta em pé. A água limpa. O ar puro. Os direitos e as terras. Indígenas protegidos. É isso que nós vamos fazer. Do luto à luta. Em nome de todas as pessoas que deram suas vidas pelos povos e pela natureza. A gente segue cobrando. Justiça para Bruno e Dom. Bruno Pereira, presente! Dom Filipes, presente! Tico Mendes, presente! Irmã Dorothy! Margarida Alves! Ari Uru Ewaauau e tantas outras pessoas presentes.